Estou? Sim, eu... Eu queria fazer uma denúncia. Queria denunciar um fugitivo. Chama-se Henrique Trindade de Sousa e... pelo que sei vai fugir na Praia das Gáveas. E que tem gente com ele, penso que tem gente com ele. Ok, então vão rápido, por favor. Caso contrário, já não o apanham. Com certeza, obrigada. Obrigada. Vera, o que é que tu acabaste de fazer? Tu denunciaste o pai? O nosso pai, Vera? Tu estás maluca? Constância, eu fiz o que era melhor para o pai. Então ele está inocente, tem tudo para provar que está inocente e decide fugir. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Estás a ouvir o que estás a dizer? Vera, o pai vai parar à prisão e a culpa é tua! O pior para mim são os cúmplices que ele tem. Os cúmplices todos, incluindo o teu nuninho. Não, não, não tentes desviar a atenção do que acabaste de fazer, Vera. Tu, quando naste o pai, a minha vida atrás das graças? Eu fiz o que estava certo. Já não te conheço. A Vera, que eu conhecia, nunca por ia ao nosso pai em cheque. Nunca! A culpa disto tudo, sabes quem é? É da Maria Rita. A Maria Rita que é a culpada disto tudo. E é por isso? Queres fazer assim tanto mal à Maria Rita que não te importas que o nosso pai vá preso? A Maria Rita é uma oportunista, Constança. É uma oportunista que não só destruiu esta família toda, como destruiu a mim. Percebes? Não. Tu fizeste isso a ti própria, Vera. Eu nunca te vou perdoar o que acabaste de fazer. Nem eu, nem ninguém desta família, Vera. Mas não estávaste a ver a que compreendessem. Ninguém compreende nunca. Não. Não, Vera, o que fizeste foi grave demais. Tu ultrapassaste todos os limites. Eu já nem consigo olhar para a tua cara. Eu fiz o que estava certo, Constança. Eu fiz o que estava certo.